O América, vamos ver a postura desse América agora, a postura se vai sair totalmente com o ataque. O América, vamos ver a postura desse América agora, a postura se vai sair totalmente com o ataque. Cobra muito o seu time, lá vai o América. Lá vai, sobrou pro Jamaica no ciclo central, pode finalizar, puxado, é falta! Falta perigosíssima do Baiança. Tomou um pouco a distância, Léo Maringá bateu pra fora! Do Baiano também, levanta a cabeça, tentou na frente. Lopes perdeu o domínio pra Baiano, a bola sobrou pra Botengue, pode chutar, isolou Botengue! Estacaville um pouquinho melhor na partida, mais organizado. Já deu uma falta de ataque, SEM Estacaville. Neto deu oportunidade do chute, bateu, bambam, bem demais, na defesa, espalmando os pés do Neto. Neto tocou na esquerda pra Felipe, pode bater, cruzado bem demais agora pra tirar o zagueiro. Na bola, pode tentar direto, pode tentar o cruzamento. Tentou direto, bambam, tranquilo, sem soltar. Procurando o gol sempre, ó, lá vai o ACM. Vai chegando o ACM Estacaville, cruzamento! O William Rocha quase empaçudo, camisa número 8, pode botar na área, tentou o cruzamento. O William Rocha sobrou no segundo pau, perdeu! Mas pode chegar o William Rocha no mano-a-mano contra o Lucas, ele não quis carregar, chutou de longe, passa pelo lado esquerdo, bambi. Sinésio tá de olho, Felipe, cruzamento, ela veio tranquila, tranquila, nas mãos. Contra dois, a SEM Estacaville vem chegando pelo círculo central, tocou no lado esquerdo o Lopes, já perdeu a passada, ele vai inverter o jogo. Inverteu, dominou, vai bater pro gol, ele não bateu, tentou o cruzamento, bem demais o Lucas. É, desperdiçou um ótimo contra-ataque, a SEM Estacaville. Ameaçou cruzamento, não cruzou, vai começar com o Jamaica, ele preferiu cruzar na área, cruzou, tranquila, tranquila, pro bambã, não, cortou, vai pra abraço! Ameaçou cruzamento, não cruzou, vai começar com o Jamaica, ele preferiu cruzar na área, cruzou, tranquila, tranquila, pro bambã, não, cortou, vai pra abraço! América empatar, tá tudo indefinido. Botou dentro da área, Boateng chegou, a bola desviada, bem demais, Wanderson pra fazer, é pelo lado direito, vai chegando perto da área, pra cima do Lucas, tentou o chute pelo meio, sem perigo nenhum. América mais sobrou, Ariel conseguiu fazer o giro, ele tá contra dois, ele consegue o drible, ele é muito rápido, ele puxou, tá sem ângulo, chute, bem demais o bambã, com o peitinho, vem trazendo pelo meio, tá sem opção. Jogou no real, pela direita, pode cruzar, preferiu o breque, em cima do Evandro, rolou pra trás, Jamaica, pode ser, Jamaica, vai pro braço! Peitinho, vem trazendo pelo meio, tá sem opção, jogou no real, pela direita, pode cruzar, preferiu o breque, em cima do Evandro, rolou pra trás, Jamaica, pode ser, Jamaica, vai pro braço! Gol! Três dedo, tá jogando o fino da bola, nesse segundo tempo, América, 3 contra 3, vai pra cima, pode finalizar, Ariel, pintou o goleiro, também bateu, vai pro braço! Três dedo, tá jogando o fino da bola, nesse segundo tempo, América, 3 contra 3, vai pra cima, pode finalizar, Ariel, pintou o goleiro, também bateu, vai pro braço! Gol! Tá uma daria também, é um time bem arrumado, um time que joga pra frente, jogo com bons jogadores, o América já deu prova que isso, que é o atual... Cruzamento na área, Ariel pra fora, Ariel! A gente falou tão bem de você! Botão na área A gente falou tão bem de você! Mas tem um time bem para vocês! Vai para formar espacial爱 BOLE.